Oi! Você já deve ter ouvido falar sobre coach? Essa parada meio que virou uma tendência em 2018 e isso é porque chegou ao ponto de que qualquer coisa praticamente que coach falava era como se fosse um absurdo. Sei lá, é como se não funcionasse pra nada. E é, até que realmente não funciona pra nada mesmo, sabe? Essas paradas de coach que já são discutidas há bastante tempo, um vídeo que viralizou bastante foi o dito de masculinidade. Pensa num bagulho zoado. Tava tendo uma palestra lá de um coach, acho que ele tava falando sobre masculinidade de certa forma e acabou que isso meio que era uma das partes ali da palestra dele e viralizou porque é um bagulho totalmente ridículo, sabe? É estranho, simplesmente. Eu não sei nem o que falar, é só zoado, tá ligado? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse vídeo que ele deu nessa palestra. Talvez a gente encontre até mais coisa, eu não duvido nada. Mas bem, vamos dar uma olhada no vídeo de grito da masculinidade. O primeiro vídeo que a gente vai estar vendo aqui é o Energia Masculina, trecho de treinamento de 50 horas com Wendell Carvalho. Não sei o que é protagon, mas tá aí, é um protagon, olha que incrível. Isso aí dá mais credibilidade pra parada. Vamos ver essa parada, pelo amor de Deus. Dentro de nós existe uma energia absurda e essa energia é primal, é primitiva. Talvez você foi recompensado pra ser um homem fraco e fugir do que acontecia. Como que você é recompensado sendo um homem fraco? Acontecia. Talvez você fez isso pra evitar conflito. Sim, velho. Nossa, eu sou desse tipo de pessoa realmente. Eu sei que o valentão lá da minha escola querendo me bater, ele ia conseguir simplesmente me bater. E valeu a pena eu fugir daquilo lá. Eu fui recompensado. As pessoas não entendem o conceito de deixar de perder e não ganhar, entendeu? Porque é muito simples. Eu não vou ganhar nada, mas ao mesmo tempo eu vou ganhar, não apanhar. Então eu vou sair ganhando de qualquer jeito, entendeu? Tô sendo mais coach que o cara aqui, tá ligado? Mas bem, vamos continuar, velho. Mas o homem masculino não evita conflito. Isso, ele vai lá e apanha. Ele apanha pra mostrar, pra provar a masculinidade dele apanhando. Ele é muito homem pra apanhar, né? Parabéns pra ele. Até porque evitar o conflito que você não vai ganhar não é coisa de macho, né? Olha a vibe desses caras, velho. Meu Deus do céu. Essa gente tá muito desesperada pra ter sucesso na vida. Porque, porra, eu não entendo que sucesso que eles estão buscando, né? Isso que me deixa assustado. A questão lá do ensino fundamental quando um monte de menino que era mais velho que eu virou uma bola de neve e eles começaram a me xingar muito e muito conflito. É, ele não falou nada com nada. Ele só falou que as coisas aconteceram. Tipo, sei lá. Ah, eu me tornei do jeito que eu sou hoje em dia porque algumas coisas aconteceram aí no passado e tal. Quando eu era mais novo e quando eu cresci. Foi tipo isso que ele falou. Não falou nada. Na época eu meio que me acovardei totalmente, assim. Ele não explica. O cara tá chorando, velho. O cara tá chorando, velho. Que porra é essa? As pessoas realmente ficam tocadas com isso aqui, cara. Deus, que patético, velho. Eu preciso ver se isso aqui realmente funciona de alguma forma pras pessoas. Eu não sei o que dá pra aprender com isso aqui, sabe? Eu acho que isso aqui é tudo balela, mas vamos ver. Imagina alguém fazendo o tempo todo isso aqui em você. O seu comportamento até hoje quando alguém fazia isso com você era você fazer o quê? Qual que era o seu comportamento até hoje? É que você fazia o quê? Quando alguém fazia isso. Acho que saia, assim. Exato. Porra, você vai fazer o quê? Você vai sair na porrada com o coach ali ao vivo? Não, velho. Porra, é essa, velho. Não é essa a energia. A sua energia quando alguém faz isso provavelmente a sua vontade real não é de virar as costas e ir embora. Não. O que você quer fazer com o meu dedo? O que você quer fazer com a minha mão? Exatamente. Mano, ele tá falando que é óbvio, velho. Se o bagulho te incomoda, é só você tirar. É só você sair dali. Você não pode sair do lugar. É aquela coisa em específico que te incomoda que tem que sair do lugar. Você tem que resolver o seu problema. Você não tem que fugir dos seus problemas. Senta que às vezes a solução do problema é não ligar pro problema, é sair do problema. Mas não, você tem que lidar com os seus problemas. É óbvio que existe forma de lidar com o problema. Mas ele fala como se isso se aplicasse em tudo, tá ligado? É tipo, é muito óbvio. Como que as pessoas aplaudem esse tipo de coisa? Não faz sentido. Vamos continuar, velho. Você entende? Essa é a sua essência. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que é investido nesse tipo de coisa. Que o quanto que esse cara ganha por contar o que todo mundo já sabe. Isso aqui é absurdo demais, velho. Tipo, imagina todo mundo aí te dando 10 reais. Você fica rico só com isso, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Ele não deve me estar dando 10 reais. Ele deve estar dando muito mais. A partir do momento que eu faço isso e tira minha mão, tira minha mão e olha pra mim. Ele tá muito triste. Meu Deus do céu, velho. Um masculino não fica batendo em outras pessoas, não sabe pra caçar confusão. Isso é um idiota, é um babaca. Toda vez que alguém fizer isso com você, qual que é a sua reatitude a partir de agora? Exatamente. Ele tá putaço, velho. Mas ele tá afim de sair na parrada com você, né? Pra nada não ainda. Sobe nessa cadeira aqui. Ah, será que é agora? Eu vou pedir pra todos os homens da sala ficarem de pé agora. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Nós, existe uma energia absurda. É disso que eu tô falando. Ah, cara, é isso aí mesmo, irmão. Eu tô vendo um homem. Porra, velho. Aquele cara tá vendo um pai no Vendor, tá ligado? Pera aí. É isso. Jamais levantar a mão pra uma mulher. Um homem masculino tem presença, é forte, mas jamais é violento. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Cara, eu acho meio zoado que isso aqui fica dando uma ideia de imposição, sabe? É interessante ele falar que o homem não precisa ser violento e tal, mas é um pouco distorcida essa ideia de imposição da postura do homem masculino, porque você pode até conhecer um cara que ele não é chato porque ele não é violento, mas ele pode ser chato porque ele acha que ele sempre tá certo. Ah, mas ele não acha que ele sempre tá certo, etc. É meio estranho essa ideia toda de imposição aqui que fica meio que subjetivo nessa palestra, tá ligado? Fica dando uma ideia de que você sempre tem que estar certo e com muita certeza do que você tá falando. Não é muito bem assim que funcionam as coisas, sabe? Tem gente que acha que só pra você não ser o cuzão você só não precisa ser violento. Não, você tem que ser bem mente aberta, né, de certa forma. Essa ideia de imposição aqui é uma coisa meio zoada, mas tudo bem, né? Se todo mundo que tá aí dentro tá, tipo, inspirado de alguma forma, parabéns, né? Mas eu não tô não, velho. Eu com certeza não tô, velho. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz. Me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Olha, isso é patético, cara. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Você pode até ficar animado fazendo isso aqui, mas não faz sentido, velho. Você não vai ganhar nada com isso aqui. Cadê o grifo de vocês? Nossa, que bagulho. Bem que ele fala que esses são instintos primitivos dos homens e tal, né? É bem primitivo isso aqui mesmo, né? Olha essa porra, velho. Olha a cara do cara de vermelho. Eu tô meio assim, velho. A cara da mulher. Mano, tá todo mundo rindo, velho. Tem duas mulheres que estão na mesma posição, velho. Elas estão segurando o riso. E os caras gravou e postou isso, velho. Eles não perceberam. Nossa, eu fico abismado, cara. Isso aqui é patrocinado, cara. Aquele protagonista que eu tô vendo ali lá no fundo é patrocinado, cara. E tipo, cara, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é só pra ganhar dinheiro. É óbvio que é só pra ganhar dinheiro, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, o cara nem gritava direito, sabe? Porra, tá foda, velho. O que você acredita? E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição. Muito bom, velho. Muito bom. Aprendi nada. Mas tá aí. Mano, é que nem eu falar que pra você ser um artista que nem o Van Gogh você precisa aprender a desenhar, tá ligado? Tipo, é óbvio que essas coisas aqui são dessa forma, sabe? Isso aqui não funciona. Isso aqui pode até te inspirar, tá ligado? Essas palestras aqui. Se você acredita nesse tipo de coisa aqui, parabéns pra você. Eu não sei como que você acredita em isso aqui. Mas se isso aqui te inspira, pode até servir uma coisa boa pra aumentar a sua esperança, mas não necessariamente quer dizer que tudo vai dar certo. Mas às vezes eu acho meio errado você criar esperanças dentro de uma pessoa sobre como ela deve se portar e como ela deve ser pra dar certo. Porque quando ela, se por algum motivo ainda assim ela não conseguir, ela não vai saber por que que ela não tá conseguindo, sabe? É como alimentar as esperanças de uma pessoa sem ela nem saber o que ela tá fazendo. É pior ainda porque quando ela não conseguir, ela vai estar mais perdida ainda sobre o porquê dela não ter conseguido, entendeu? Tipo, isso aqui não é receita do sucesso. Tanto que esse negócio de energia masculina aqui não serve pra nada. Tanto que fica dando uma ideia subjetiva ainda de imposição e isso é meio zoado. Fica querendo muita gente de cabeça fechada no final das contas. E aí quando o cara for tentar entrar num âmbito social de alguma forma pra trocar ideias e ele ficar querendo impor a ideia ali, ninguém vai querer discutir com o cara. No máximo todo mundo vai concordar com ele e ele não vai sair aprendendo nada. Isso aqui não vai funcionar basicamente, sabe? Mas bem, vamos pro próximo, véi. Será que tem mais coisa? Homem não presta. Como mudar essa crença? Nossa, mas é tudo emocional, né, velho? Eu vou ficar triste vendo esse vídeo aqui, porra. Aí você teria base estatística pra falar. Então não é real. Os homens que eu escolhi pra me relacionar baseado no jeito que eu escolhi, baseado na forma que eu conduzi. Qual é a sua crença sobre esses homens que você escolheu pra se relacionar? Os homens do Rio de Janeiro são os safados. Ok. Mas a partir disso aqui ele não tá tomando lugar de fala ele tá falando sobre como uma mulher deve escolher homem. Uma coisa meio, nossa, muito delicada. Não é o que ele tem pra falar sobre isso aqui. Tá interessante, pelo menos. Você tem hábito... Sempre tem umas coisas meio loucas, né, cara? Os caras, tipo, pulando. Os caras com umas luzes, assim, com uns uns, umas música altas. Uma galera gritando, né? Não faz muito sentido. Eu tenho meio medo dessa galera aqui toda. Essa gente aí tem cara de que vai na igreja ser exorcizado lá, tá ligado? Tomar o drible do capeta. Como você trata a si mesma quando você acredita nessa crença? Aí não é a mulher. Não é a Bárbara mulher. É a Bárbara homem querendo outro homem. Que vício. O quê? Pera, não faz sentido. Ela vira um homem gay? Como assim? A Bárbara homem querendo outro homem. A Bárbara tá louca. É isso que ela tá. Esse sou eu, cara. Eu fico vendo se os caras que eu tô ficando, eles são piranhudos também. Não faz sentido. Essa mulher, ela tá frágil por causa de relacionamentos anteriores. Ele foi ali de novo, falou o que é óbvio e ganhou a pausa. E pior, ele ganha muito dinheiro. É muito óbvio. O quê, mano? Essa gente tá muito louca. Todo mundo que tá ali dentro tá desesperado. Tá desesperado por uma resposta, mas nem eles sabem qual é a resposta. Bem, mas eu acho que esse foi o vídeo. Esse foi coach da masculinidade. Achei engraçado pra caramba essa parada toda que esses caras ficam fazendo. Eles ficam vendendo a receita de sucesso, etc. E a solução para os seus problemas. Antes que normalmente você sai dali com mais problemas pra resolver normalmente. Mas sei lá. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se você quer comprar a solução dos seus problemas na mão de um cara que você nem conhece, o problema é seu. Cara, algum dia eu queria nessas palestras gravar lá pra ver como é que ia ser. Eu acho que ia ser engraçado. Um dia eu tento fazer isso. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você tenha gostado. Sinta-se livre pra me apoiar da forma que você quiser aí embaixo. Eu acho que eu te vejo na próxima. Até mais. Finalização genérica pra caramba.